Levar a urna eletrônica para todos os cantos do Estado é um trabalho árduo, mas extremamente gratificante, como servidora e como cidadã. Apesar de já ter vivenciado muitas eleições, cada pleito é único e todas trazem novas experiências e muitas histórias que nos marcam. Mas de todas as lembranças que tenho, ter feito eleições em ilhas foi marcante. Desde a preparação, com as vistorias dos locais, o envio das urnas eletrônicas e equipamentos por meio de barco até a transmissão dos resultados, feitas via satélite. Foi desafiador e bastante enriquecedor. E a urna eletrônica só veio facilitar todo esse processo.